MÚSICA MÚSICA Aqui a gente já tem parceria com várias entidades, a Rola da Mesa é uma parceria de longa data, que a gente já trabalha com eles, em especial várias épocas do ano, a gente faz um trabalho dentro da fábrica, esse não é um trabalho só da Casey, muitas vezes a Casey entra fazendo um trabalho social, mas em específico esse daqui é um trabalho de todos os funcionários da Casey. Foi feito a conscientização e todos eles trouxeram um pouco de alimento que eles poderiam doar para que fosse trazido aqui hoje para essa comunidade. Então é um trabalho dos funcionários da Casey como um trabalho social que está sendo feito lá internamente. Aliás, quantos projetos sociais a Casey tem hoje? Atualmente a Casey se envolve com três projetos específicos, mas esses são específicos onde a gente atua durante todo o ano. Mas se for contar de todos os projetos que a gente participa, que a gente contribui, são inúmeros. Eu poderia dizer aí que por mais de 50 projetos que a gente atua durante a cidade, trocada e região durante o ano. Esse trabalho que a gente vê de coletar as doações com a ajuda dos funcionários e tudo mais, e poder alimentar cerca de seis mil prefeições, essas ciências que a gente conseguiu arrecadar, acho que é o mínimo que a gente pode fazer no momento para as pessoas que estão isoladas e tudo mais, minimizar o distanciamento da situação do mercado e o que chegue realmente que alimenta quem precisa. Então a importância é a tendência social de estar atendendo aqueles que se necessitam mais do alimento, e também de alguma forma a gente deixa as pessoas seguras que o alimento chegue até eles. Esse é muito importante. Até porque também é um momento de indefinição hoje, né? Exato. Esse momento que todos nós vivemos de pandemia, de isolamento, de distanciamento, a gente vê aqui no projeto até o Quedão comentando que as crianças estão caras, estão isoladas, mas é importante esse tratamento, tratar a ansiedade das pessoas e logo isso vai passar. O importante é com esse projeto que é muito bacana que a gente consegue ver o envolvimento de todo o bairro, em toda a região e mais de 7 mil pessoas que já passaram aqui. Muito bacana a gente ver isso sempre ano a ano que está acontecendo. Aqueles que não conhecem o projeto aqui em Boa da Vez, faço o convite para que venham conhecer aqui o Quedão. Um projeto muito interessante. Um projeto realmente que a gente viu que atende várias famílias, que passaram mais de 7 mil pessoas desde 2003. Um projeto muito bacana. Então, faço o convite no momento oportuno, a gente está no momento agora com a pandemia, mas que venham e que conheçam aqui. Um projeto muito bacana e realmente de atendimento amplo à região, tá? CERA! 1, 2, 3! 1, 2, 3! CERA! 1, 2, 3! CERA! 1, 2, 3! CERA! 1, 2, 3!